Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vem vai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos dizendo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé, todas as vezes que podemos escritar, e devemos escritar em si, anunciando o Senhor a nossa morte, enquanto esperamos nossa vida. Celebrando, pois, o Pai Santo, a memória de Cristo, o vosso Filho, o nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz, fizestes entrar na glória da ressurreição, e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja, nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue, e concedei que pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade, entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue. Aceito, ai, o Senhor, a nossa vida. Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à perfeição, na fé e no amor, em comunhão com o nosso Papa Bento, nosso Bispo Brino, com todos os bispos, presbíteros e diáconos, e todo o povo que conquistaste. O que é maio, o que é maio, o que é maio, o que é maio, o que é maio. Dá-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos. Fazei que a exemplo de Cristo e seguindo o seu mandamento, nos empenhamos lealmente no serviço a eles. Vossa Igreja seja testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se abra à esperança de um mundo novo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo, que participaram das lutas das comunidades eclesiais de base e dos movimentos populares, e de todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-nos na luz da vossa face e concedei-nos no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco. e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os apóstolos e mártires e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos agora com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santo e graça seja o nosso nome, venha a nós o nosso reino, seja o reino da nossa peregrinação, assim na terra como o céu, como o nosso garantido é justo, perdoai-nos a nossa peregrinação, assim como o nosso reino da nossa peregrinação. e não deixeis a nossa peregrinação, e não deixeis a nossa peregrinação, mas livrai-nos a nossa peregrinação. Livrai-nos de todos os males, Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, e dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como Pai, e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Na mão de Cristo nos uniu. Saudai-nos uns aos outros na paz de Cristo. E a paz do Senhor esteja com todos vocês. Oh, 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 oh. Com o reino de Deus, eu te dará o seu pecado de Deus Tenha liberdade de morte Com o reino de Deus, eu te dará o seu pecado de Deus Tenha liberdade de nós Com o reino de Deus, eu te dará o seu pecado de Deus Com o reino de Deus, eu te dará o seu pecado de Deus Com o reino de Deus, eu te dará o seu pecado de Deus Com o reino de Deus, eu te dará o seu pecado de Deus Com o reino de Deus, eu te dará o seu pecado de Deus Com o reino de Deus, eu te dará o seu pecado de Deus Com o reino de Deus, eu te dará o seu pecado de Deus Com o reino de Deus, eu te dará o seu pecado de Deus Com o reino de Deus, eu te dará o seu pecado de Deus Com o reino de Deus, eu te dará o seu pecado de Deus Com o reino de Deus, eu te dará o seu pecado de Deus Obrigado.